O que esse filhote fez vai te surpreender! Esse filhote de macaco deixou a todos encantados quando se mostrou persistente a conseguir um celular. O animal não ficava quieto e mesmo com a mamãe macaca puxando ele várias vezes, ele não desistiu. Esse registro foi feito por Suzantra Nanda, uma guarda do serviço florestal indiano, e ele viralizou nas redes sociais. Felizmente, para o dono do celular, essa mãe conseguiu conter seu filho e ele não levou o aparelho. Será que ele queria fazer uma selfie?